Eu que tenho que te falar isso, não some da minha vida Eu sou de raposa que sempre, agora depende de você, né mano? Só não some, caralho Eu vou sumir, não fica suave Mas você dá um salve Se você quiser Big baby, oh, oh Senta, mas não se apega Chique, chique, oh, oh Anicê vai me nevar Levar a panela, a brisa da Eva Oh, oh, oh Que porra é essa? Que sobe na bala amarela Bate onda, ela malha a bunda, eles tão mais bomba Big baby, oh, oh Senta, mas não se apega Chique, chique, oh, oh Anicê vai me nevar Levar a panela, a brisa da Eva Oh, oh, oh Yeah, será que lá tava Minha boca com gosto de Jack de Mazal Tenions, Hennessy, é isso aí Perdido, não mudou Desde quando eu nasci É louque Pagando de lag Caçando, não faz Oh, oh Toque, eê Caçando, eê Pra usar Luib, eê Coro de crocodilê Hostile, eê Uma, esse narguilê Escorrega de mim, baby Igual mantê Play, play, play Wow, shiki, 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 shiki Wow, shiki, shiki Wow Wow, shiki, 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 shiki Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma